Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a só Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que soltar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desenhos, dos desejos Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Terá ao meu corpo no Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Se eu quiser falar com Deus Tenho que perder a conta Tenho que perder a conta Tenho que perder a conta